A Casa é Sua, Café com o Doutor Olá, esse é o Café com o Doutor, um quadro que estreia hoje aqui no A Casa é Sua e todas as sextas a gente tem um compromisso com você e com o nosso doutor Guilherme Munhoz. Enquanto você aí de casa, do seu trabalho, onde você estiver, toma o seu cafezinho da manhã, a gente daqui vai te informando sobre tudo o que você precisa saber a respeito de saúde, bem-estar, cuidados com o seu corpo, ainda mais em tempos de pandemia, né? Aqui comigo o nosso doutor. Bom dia e obrigado e claro, seja muito bem-vindo ao A Casa é Sua, doutor Guilherme. Obrigado pelo convite, Tati. Estamos começando essa parceria, eu acho que vai ser muito proveitoso para todos os telespectadores, toda a população e a ideia é informar de uma forma bem simples e não sem termos técnicos e de fácil compressão a todos os telespectadores. Ainda mais o assunto de saúde, né? Sempre muito pertinente, mas agora eu acho que mais do que nunca, né doutor? Sim, sim. Pois é, e no Café com o Doutor, apesar do nome Café com o Doutor, a gente vai ter também algumas sextas-feiras com doutoras, com outras pessoas, outros rostinhos aqui. É, acho que a ideia é nós mudarmos os assuntos de acordo com os interesses, às vezes surge algum assunto na mídia que começa a bombar nas redes sociais, por que não vamos comentar, falar sobre esse assunto? E fora isso, todos os assuntos que eu acho que são pertinentes e de interesse de toda a população. Eu vou trazer convidados lá da clínicas e colegas aqui, também extremamente bem capacitados para falar sobre os assuntos específicos, caso eu não consiga e também não tenha todo o domínio técnico sobre a área. É, domínio o senhor tem de montão, eu conheço a suspeita para falar, mas doutor, antes de mais nada, o senhor é médico urologista, se apresente para a nossa comunidade, por favor. Então, eu sou, meu nome é Guilherme Munhoz, eu sou médico urologista, sou médico também concursado, professor docente da Faculdade de Medicina aqui da UFMS de Três Lagoas, também atendo no Hospital Auxiliadora, no Hospital Cacemes, também sou uro-oncologista, atendo no Instituto do Câncer e na Oncologia do Hospital Auxiliadora e tenho mestrado também na área de uro-oncologia. Atendo, tenho consultório privado na Clínica Santê, ali na Rosário Congro. Aliás, já que o senhor tocou no assunto da clínica, o senhor não está sozinho lá, né? Tem uma equipe fortíssima contigo, né? Quem são essas pessoas? Então, lá sou eu, a doutora Helena Nicolielo, que é endocrinologista, tenho o doutor Luiz Otávio Zucca, que é mastologista, a doutora Larissa Zucca, que é ginecologista e obstetra, a doutora Juliana Presto, ela é geriatra e o doutor Marcos, que é coloproctologista. Além desses médicos, nós temos também a doutora Renata, que ela é nutricionista. Basicamente, são todos esses colegas que compõem o nosso corpo clínico lá da clínica. Ou seja, especialistas para todos os públicos. Não vai faltar, né? Teremos muitos assuntos. Exatamente. Homens, mulheres de todas as idades, a nutricionista também, que contempla todos os públicos, desde as crianças. Sim, sim. Que bacana, hein, doutor? Agora, com relação às pautas de saúde, né? Sempre muito em voga, pandemia mais ainda. O senhor acredita que, por conta da pandemia, as pessoas estão... Aliás, a pandemia serviu para isso, né? Serviu para motivar as pessoas a se cuidarem? É, eu acho que o ser humano, não digo nem só brasileiro, acho que o ser humano, acho que parece que precisa que aconteça algo mais grave para que ele dê um start para procurar um médico. E não é isso que nós gostaríamos, né? Nós gostaríamos sempre que os pacientes nos procurassem para fazer uma prevenção. Que nem no carro, nós não fazemos uma revisão ou a gente espera dar um problema para deixar a gente na mão no meio da viagem. Não. Nós sempre antevemos o problema. E é assim que a saúde, né? Nós todos devíamos lidar com a nossa saúde. Tomara que a pandemia sirva de motivação para todos, para se cuidar mais, né? É isso que o senhor tem observado em rotina de consultório? A medicina preventiva ou, aliás, na contramão disso, as pessoas estão usando da pandemia para justificar a preguiça de uma atividade física, a indisciplina alimentar? Eu acho que agora, infelizmente, temos umas restrições que às vezes impossibilitam algumas atividades físicas. E, inclusive, até mesmo de ir e vir até o médico. É um receio muito grande. Então, acho que o volume global em 2020 diminuiu a procura aos médicos, mas pelo medo de sair de casa, pelo receio de se contaminar, creio eu. E não é só a minha opinião, eu converso com todos os colegas de várias áreas e oscilou bastante, né? Mas, no geral, diminuiu. E agora, com esse último lockdown, também os pacientes parecem que estão com receio de nos procurarem. Um pouco contraditório, né? Porque à medida que as pessoas relatam que têm medo de ir a consultórios por medo da contaminação, não têm medo de frequentar outros locais também, né? Sim, infelizmente. Infelizmente, né? Doutora, o que eu tenho a dizer ao senhor é que o senhor seja muito bem-vindo. Aqui é o A Casa é Sua. Essa é a nossa estreia aqui no Café com o Doutor, mas semana que vem o senhor volta para a gente discutir uma pauta mais aprofundada, uma pauta mais específica, com bastante profundidade. Legal, eu que agradeço. Estou aqui para colaborar, ajudar e informar, tirar todas as dúvidas dos telespectadores. Claro. E na Clínica Santê também, localizada na Avenida Rosário Congro. Qual que é o contato de lá, doutor? Número 1263, o telefone é 3521-5252.